Fim da jornada Tá, solucione o enigma para abrir a porta A cítala que você pegou com o Fidias deve ajudar Tá, vamos pegar a cítala Cadê a cítala? Caramba, cadê a cítala? Caramba, cadê a cítala? Ah, essa daqui mesmo Ah, aqui tá os desenhos da cinza, deixa eu ver um risquinho espécies de homem vestido a pele de alguma coisa um leão e uma águia um risquinho uma espécie de um homem vestido a pele de ursa um leão um leão acho que é esse daqui imagina pera 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 não abriu abriu é que deu uma travadinha primeira vez que estou indo até o final dessa missão vamos ver o que tem aqui é isso uma daga sério vem até aqui para pegar uma daga que dá a penetração de armadura por isso legal mais 30% de penetração de armadura então não dá para equipar para ver o visual dela peraí eu posso equipar esse daqui daí a partir daqui olha o visual dela é o louco um facão quase olha isso bonito bonito a de cronos e o ferrão de arcane é eu achei que ia ser alguma coisa melhor sei lá que logo ia ter algum mistério eu preciso me esconder se não quiser voltar cara invadir uma fortaleza com membros do culto que são 5 níveis acima de você é complicado fiquei uns 40 minutos só para matar eles tem uma coisa pegou no fogo ali em baixo olha a impressão minha nossa 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 lá de cima da impressão que tem um incêndio aqui embaixo tem um incêndio aqui em baixo não 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 Aqui. Aqui. Aqui em Acaia eu vou conseguir matar um e pegar a localização de outro. Aqui o mínimo é 42, 46, os caras vão estar muito fortes para mim ainda. E os índios obsidianos estão no meu nível, que é de 1 a 41. Não, a 41 só. Enfim. Vou marcar esse porto aqui. E ir para lá. 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 Não vou lutar não. Tira exatamente o que eu tenho que fazer aqui. Enfraquecer as ilhas irá levar o cara a uma batalha naval. Tá. Tem algum upgrade no navio? Não. Habilidades... Também não. Então só vamos. Meu inventário tá bom por enquanto. Jardim de Ares. Ah, tá. Nessa ideia não vai ter nada pra fazer. Ah, tá... Ah, tá. Ah, tá. Tchau, tchau. Aqui tem uma missão paralela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É um Battle Royale, né? Tchau. Tchau. Tranquilo. Tchau. 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 Eu não tenho nada de mais, eu só ia conhecer outra pessoa. Quem enche mais nábil com a espada, ou aquele que carrega o maior escudo de Esparta. Todos estão sozinhos contra muitos! Para o final, os últimos dois se enfrentarão em um local especial. Mas só um deles será chamado de campeão! E que a Batalha das Sem Mãos comete! Lembrem-se desse sinal! Vocês ouvirão ao longo da batalha, marcando o seu progresso! Agora lutem! Vamos lá! Eita! É verdade, minhas habilidades de guerreiro são mais fortes que o normal. Onde tem mais inimigos? Onde tem mais inimigos? Onde tem mais inimigos? Lutando com a espada de obsidiana? Eu venceria só usando os punhos! O segundo sinal significa que o quarto tem uma vez de novo. O quarto tem mais inimigos? O quarto tem! transportando atendentes mercenário bandido pirata tudo quanta coisa aqui que acabou será talvez que tem aqui pra baixo e tem inimiga achei que essa luta fosse cada um por si essa gente claramente está trabalhando os competidores devem estar em outro lugar vamos aproveitar e saquear também é um cara lá fora vamos ver se dá pra aparecer no mapa aparentemente a gente tem que ir pra cá agora o outro sinal metade dos combatentes já se foi o pronto a gente tem que ir parará agora x Ah, filha da... Volta aqui, vagabundo. Onde ele tá? Tem dois ali em cima. Cura o cara. Eita, ele que tá aqui. Desce daí, vagabundo. Esse cara mais forte. Os competidores aqui. Já está no final. Ficou um para trás. 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 Eita. Ficou um para trás. 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 Muito bem Alexis, muito bem O seu desafio final exige que vá até o vulcão ao leste E depois você me dará a informação que quero sobre o culto De fato eu vou Mas antes disso, resta mais um competidor Ah, que seria minha parceira de treino Mas como eu nunca treinei com ela, então Nem sei quem é Eu vi como você lutou aqui, Michius Foi impressionante Eu diria que você é de Esparta Mas o que você fez não condiz com o treinamento do Agogê Não sou um Michius qualquer Essa luta vai ser diferente de todas que já teve Talvez seja Mas é o meu destino vencer esta batalha Um destino para o qual me preparo há anos Espero de verdade que seja tão forte quanto diz Assim as canções escritas sobre este dia serão muito mais épicas Não haverá nenhuma lenda para canções até esta batalha terminar Certo, vamos terminar Vamos Nossa luta precisa ser digna de ser lembrada Não, Lente Iramos te brincar, então Sim, paramos Sim, esse é o tipo de luta que vai apenas alegrar aqui Não, não, é o meu golpe Caramba Sim Ok, vamos Tem depois Jevore A boa maximiza Sim Sim Aboarda preite Depois eu falo com o cara.